Sejam bem-vindos ao canal Evangelizar Nossa Missão Oração para pedir proteção, forte e poderosa Creia no poder infinito que Deus tem, para proteger você e toda a sua família Faça essa forte e poderosa oração para proteção e descanse sem medo, nos braços do Pai Deus Pai Onipotente, Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha Apresento-me diante de ti, para entregar toda a minha vida debaixo de tua infalível proteção Clamo para que estendas teu braço poderoso sobre todas as áreas de minha vida e sobre a minha família Nos mantendo seguros e protegidos de todo o mal Apresento-te meus locais de trabalho, de estudo, de lazer e a minha casa Consagro diante de ti, cada um desses ambientes e te peço Guarda estes locais de todas as investidas malignas Protege-os de assaltos, furtos, roubos, tempestades, inundações e de qualquer tipo de perigo que os ronde Apresento-te a vida de cada um de meus familiares Meu esposo, meus filhos, meus netos, meus pais, meus irmãos, meus tios, meus sobrinhos e meus amigos Proteja-nos contra as doenças do corpo e da alma Contra acidentes no trânsito Contra processos Contra injustiças Contra tristeza Angústia Síndrome do pânico Depressão Pensamentos negativos e desejos suicida Contra despachos Feitiçarias e macumbas Contra o homem mau Perverso Falso Invejoso e mentiroso Contra os vícios de bebida, de cigarro, de drogas, de sexualidade desregrada e de qualquer vício que tente se aproximar sorrateiramente de nossos corações Guarda nossos bens materiais de toda cobiça e óleo gordo Protege os nossos trabalhos e a nossa vida financeira, bem como nossos planos e projetos para o futuro Mantenha nossa vida familiar a salvo das brigas, intrigas, ciúmes, traições e rivalidades Enfim, entrego-te a minha vida e a de todos aqueles que me são tão preciosos e confio que, em teus braços, nós estaremos protegidos Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo O Deus inigualável, poderoso e soberano luta por mim Creio que não existe problema que permaneça de pé diante de tua grandeza, rei dos reis Declaro que não há motivos para me amedrontar, porque os terrores noturnos, o futuro, a doença, a morte, a tristeza e a solidão não podem me assombrar Pois o Deus soberano vela por mim, incansavelmente e incessantemente, o Deus onipotente protege a minha vida Quem como Deus? Quem pode se comparar ao teu poder, à tua majestade e grandeza? Que força o inimigo possuiria sobre a minha vida, se estou protegido por ti? Minha alma, espera e confia no Senhor, pois só ele poderá te livrar do jugo do inimigo, da escravidão do pecado, dos perigos que rondam o mundo Sou o Senhor poderá te fazer descansar em paz e segurança Proclamo que eu e minha casa estamos plenamente guardados sob o olhar vigilante de Deus Aquele diante do qual todo o inferno se ajoelha Jesus, meu Senhor e meu Salvador, eu confio em ti Santo Anjo da Guarda, designado por Deus para me guardar e me proteger, seja meu escudo e defensor contra o mal e, sobretudo, meu auxiliador na luta contra o pecado Virgem Santa, Senhora temível como o exército em ordem de batalha, consagro tudo o que tenho e o que sou em tuas sagradas mãos Roda e interceda por nós diante das batalhas da vida, esmarca a cabeça da serpente e alcança-nos, junto ao Cristo, a coroa da vida eterna Obrigada, meu Senhor, porque seus ouvidos são sensíveis ao meu clamor e porque escutas a minha oração Amém Amém